Um roram e um ah! Não tô estranho. Não tô estranho. Cadê? Homem que fãs. Não, não sei. Não sei se ele quiser. Que underneath dele? Que raciocin. É que tem de baixo em casa dele. O que tem de cair? Você dá uma felicidade. Não, tudo tem que fazer. Eu estou tentando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! Olha só! Isso é uma parede de pensar. O que é isso? O que é isso? Que legal! Meu Deus! Pequeno, pequeno. Um velho. Um velho. Um velho. Um velho. Vamos ver de novo. Então, ele não vai... Tu viu sim, por aí que foi no cinema. Ah, não, tu não foi. Um velho. Eu fecho o olho na hora de ver. É a mesma coisa pra você. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a... É a feiticeira. O que é isso? Cada um desses selos é um elemento da realidade. É... Os velhos protegeram o mundo da doenças físicas. O que é isso? Um monte de xingadores. Um xingadores de xingadores. Um xingadores de xingadores. Olha, olha. É o Inception. Tipo, quando ele vai dançar na janela, cada janela é uma das diferentes. Não, não. Então, essa janela é estranha. Como é isso? Cara, é Inception. Não, não. Olha só. Olha, vai, volta lá, volta lá. É uma realidade diferente. É uma realidade diferente. É uma realidade diferente. É o Santuário. Olha o Santuário. Que maneiro. É o Santuário. O Santuário serve pra eles. Ele pode ir pra Ágil. Sem sujar o chão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma COMPARTA Emero, emero... Daíra, emero... Emero. Emero.